Para incentivar a leitura e a habilidade da escrita, estão abertas as inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Os alunos vencedores ganham computadores, medalhas e livros. Além do estudante, o professor também é premiado. Poesia pode parecer algo difícil e distante da realidade de muitos estudantes, mas não para Beatriz, de 14 anos. Foi com esse gênero literário que ela ficou em primeiro lugar no Distrito Federal e em terceiro na última Olimpíada da Língua Portuguesa, disputada por alunos de todo o país. Acordei bem cedinho para ver o sol brilhar. Ao abrir a janela, vi dois passarinhos a cantar. Um era amarelinho, o outro vermelhinho. Não importa a cor, os dois eram lindos. Como prêmio, ganhou medalha, certificado e 200 reais em dinheiro para comprar livros. Além disso, a menina, que nunca tinha viajado de avião, foi conhecer Fortaleza, no Ceará, onde foi a premiação. Eu aprendi que todo mundo tem essas dificuldades, mas que nada é impossível. Eu continuo escrevendo, continuo lendo, sempre gostei de ler. Eu acho muito importante tentar, né? Porque eu tentei, consegui e vi que vale mesmo a pena. O incentivo para Beatriz começar a escrever poemas e participar da Olimpíada veio da professora Meire. Existe uma resistência muito grande no início, né? Com relação à escrita. Então, quando nós vamos mostrando exemplos de outros autores, nós vamos pesquisando junto com eles sobre o tema, eles vão já tendo uma certa facilidade, assim, de se expressar, de se comunicar. As inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa este ano já estão abertas e vão até 25 de maio. Primeiro, as secretarias de educação se inscrevem e depois as escolas que desejam participar. O tema deste ano é o lugar onde vivo. A Olimpíada é coordenada pelo Ministério da Educação. Na segunda edição, em 2010, a Olimpíada teve a participação de mais de 7 milhões de alunos da educação básica e de mais de 60 mil escolas públicas de todo o país.